Música Salve pessoal, Ofra aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês aí Eu estava conseguindo esse novo drop né cara, que acabou de ser listo na real game E primeiramente você vai estar precisando aí completar as quests né, para estar chegando no boss E depois aí é só estar matando ele algumas vezes para estar aí vindo aos itens né Vai ter bastante item, vai ter item de casa, vai ter house, vai ter um set né Eu vou estar mostrando basicamente a vocês aí o mais importante que eu achei né, que é o set e a casa aí né E o resto aí se vocês quiserem aceitar na sua conta, eu recomendo também né, que é muito top os itens da casa né E enfim, esse é o vídeo, espero que tenham gostado, fica aí com o resto do vídeo né E não deixe de comentar aí o que você achou desses drops né cara Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreva se for novo para não perder nenhum vídeo aí do canal E é isso aí, valeu e falou 1, 2, 3, 4